Nossa, adrenalina mil! Aí você tava... Drenado? Ai, esse dia mesmo! Mas era a primeira vez! Mas era a primeira vez, né Tomé? Não, 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 não! Sorry! Ai, pena! Mas eu vou voltar! é cara mas como é que faltou uma bolinha aí dentro é como é que faltou uma bolinha aí dentro caraca tem bolinha é, ela pode ter desintegrado é porque ela fica coladinha na graxa não tinha, tá seco ai, calma tem, tá dando dedinho Obrigado.